E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 2 do curso Shell GNU. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece antes do Enter. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre isso, porque ainda falta um pouquinho até a gente começar a escrever comandos, teclar o Enter e ver o que o Shell faz depois disso. Nessa aula, a gente vai tentar tirar uma dúvida que é muito comum e que é muito intrigante, muito interessante também. Afinal de contas, se o Shell é um programa como outro qualquer, por que toda vez que eu abro um terminal ou faço o meu login lá no modo texto, que o pessoal chama de modo texto no console, o Shell já está lá esperando os meus comandos? Então, para entender isso, a gente vai fazer uma pequena viagem no tempo, vai rever a história do terminal, basicamente voltando lá no tempo dos terminais eletromecânicos, nos teletipos, até chegar nos pseudoterminais, que são os terminais que a gente utiliza na interface gráfica. Nesse meio de campo, a gente também vai aproveitar para introduzir alguns conceitos que são muito importantes para a gente entender o funcionamento do sistema operacional. Entre esses conceitos, a gente vai ver, por exemplo, a tal da disciplina de linha, o que são os espaços de usuário e o espaço de kernel, e também como é que funciona essa história de que, nos sistemas Unix-like, tudo é um arquivo. Ok? Então, vamos nessa. Na última aula, a gente viu que o Shell tem um papel especial no sistema operacional. Afinal de contas, ele é um dos três grupos de componentes que a gente viu, o sistema operacional, ele é composto basicamente de um kernel, do Shell e dos programas utilitários. Agora, o fato dele ser especial não muda o fato dele ser um programa, e como todo programa, ele precisa ser iniciado, de alguma forma. Se não for automaticamente, como a gente tem aqui nos terminais, que a gente falou a respeito, será através de um comando dado no próprio Shell, ou então, na execução de um script, através de um outro processo qualquer. O fato é que ele precisa ser iniciado, e como todo programa também, uma hora ele vai ser terminado. Às vezes, essa terminação do Shell acontece junto com a terminação do sistema como um todo. É o caso, por exemplo, você está utilizando ali o seu sistema operacional apenas no console, você desligou o console através de um comando do Shell e o sistema todo é desligado. Então, às vezes, é isso que acontece. Mas, o fato é que ele também será terminado em determinado momento. Então, para entender essa dúvida do pessoal, sobre por que o Shell já está lá no terminal, a gente precisa entender a relação dele com o terminal e, principalmente, como é que o terminal funciona. E é isso que a gente vai ver agora. Uma coisa que eu costumo dizer sempre é que o Shell é a própria razão da existência dos terminais. O terminal é um programa que só serve para executar um Shell. E isso é tanto verdade que observe só o que acontece aqui. Eu vou abrir um terminal suspenso que eu tenho aqui. olha aqui, eu abri esse terminal, ok? No momento que eu abri, eu já tenho aqui o prompt esperando o meu comando. O prompt é esse cursor piscante com essas informações. Isso a gente vai ver mais tarde, como é que a gente manipula esse prompt. Mas, esse não é assunto de hoje. Aqui eu vou e executo meus comandos. Vou executar um ls-l, né? Só para ter alguma coisa no terminal. Aí, eu vou encerrar o Shell. Qual é o comando utilizado para encerrar o Shell? O comando é o exit, né? Se eu digito exit aqui, o próprio terminal é fechado. Ou seja, se eu não tenho nenhum Shell ali para trabalhar com o terminal, esse terminal, ele será fechado. Já no caso dos terminais que a gente chama de TTY, né? Nos terminais lá do modo texto, que eu não tenho condições de mostrar aqui para vocês, senão eu não conseguiria gravar essa tela para vocês. Vocês devem recordar, já devem ter visto, que quando você inicia ali um desses terminais, você tem um pedido de login, né? Você tem um promptzinho esperando que você digite o seu nome de usuário. Aí, depois disso, essa informação é passada para um outro programa, chamado login, e esse programa vai pedir a sua senha, ok? Depois que isso é feito, aí sim você vai ter o Shell à sua disposição. Mas o que está acontecendo nesse meio tempo é que o terminal em si, ele só vai ser disponibilizado para você depois do login, correto? E no momento que você faz o que eu fiz aqui agora, né? Você faz o seu trabalho e depois você digita EXIT. Quando você digita EXIT, o que vai acontecer é que aquele terminal, propriamente dito, vai ser encerrado e você vai voltar para o programa que chamou aquele tal do login, né? Você vai ter de novo um pedido de login lá no modo texto, lá no TTY, né? Então, isso confirma para mim essa meia frase, que a execução de um Shell é a própria razão da existência dos terminais. E por falar em TTY, de onde vem esse nome, né? TTY. TTY vem lá dos anos 50, 60, onde os terminais eram máquinas eletromecânicas, chamadas de teletipos, que eram máquinas para transmissão de caracteres de um lugar para outro, né? E elas é que acabaram sendo utilizadas como os primeiros terminais dos grandes computadores, né? Daqueles grandes mainframes. Os computadores eram enormes e para você interagir com eles, você utilizava um equipamento desse tipo. Eu tenho aqui uma imagem desses teletipos. Deixa eu passar aqui para outra área de trabalho. Olha só, isso aqui é um teletipo, ok? Basicamente, é uma máquina de escrever ou uma impressora ligada por um cabo ou por uma forma de transmissão qualquer, tipo um modem, né? De transmissão e recepção, a um outro equipamento e com isso a gente consegue trocar caracteres de um lado para o outro. Então, isso aqui é o teletipo. Esse teletipo, quando é ligado aos computadores e aqui não se enganem, nessa outra imagem onde está escrito console, aqui não é um computador. Isso é apenas uma estação de trabalho, tá? É basicamente o que seria o seu PC hoje sem a parte de processamento. Todo processamento é feito em outro local. Isso aqui está ligado ao computador principal. Então, você tem um móvel com vários equipamentos, inclusive o teletipo. Repara que não tem um monitor de vídeo, um display de vídeo. O que a gente tem é o teletipo e o papel era a forma da gente ver as mensagens que eram devolvidas pelo computador e ver também o que a gente estava digitando. Então, tudo começou com esse tipo de equipamento. Então, aqui nessa imagem, como você pode ver, tem aqui o terminal, que é o próprio teletipo, e tem o console. O console, então, envolve todo esse equipamento junto, toda uma estação de trabalho. E essa analogia com essa estação de trabalho permanece até hoje, quando a gente chama de console, aquela interface de terminal que a gente utiliza lá no modo texto, quando a gente dá o Ctrl Alt F1 do F2, etc. Ou então, quando faz o login em modo texto. Então, a gente chama aquilo de console por analogia a essa estrutura. Porque naquele ambiente, naquele ambiente sem a interface gráfica, o que você tem é o acesso a todos esses componentes, a esses periféricos que a gente está vendo aqui na foto, mas tudo na forma de software. Então, essa seria a diferença entre terminal e console. Já no modo gráfico, a gente não usa muito isso, porque a gente tem outras coisas acontecendo, além de uma seção do shell no terminal. Então, fica um pouco estranho utilizar esse mesmo termo, console. Lá não, lá o que você vê é o que você tem. Então, aquele é o seu ambiente. Por isso que também é chamado de ambiente de console. Enfim, com a evolução da computação, da eletrônica e tudo mais, a gente teve a substituição gradual desses equipamentos que utilizavam papel por displays de vídeo, por monitores de vídeo. Então, já numa etapa seguinte, lá no comecinho dos anos 70, começaram a surgir os mesmos terminais que funcionavam basicamente da mesma forma, mas com um monitor, com um display de vídeo. Esse daqui, por exemplo, é um dos marcos da história dos terminais. É o VT100. O V vem de vídeo. Vídeo, terminal, série 100. Essa série aí, inclusive, nos momentos posteriores, quando os terminais começaram a ser emulados, ou seja, eles foram transformados, boa parte do que era feito com esses terminais, foi transformado em software. Então, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas, muitas dessas emulações tiveram como inspiração o comportamento desses terminais de vídeo. Aqui nesse esquema, eu tenho mais ou menos como é que era uma estrutura geral de um sistema completo, hardware e software, envolvendo o terminal e a parte do kernel. Dos kernels, vamos dizer assim, eu estou falando de termos genéricos, eu não estou falando do kernel X, Y e Z, tá? Eu não estou falando de Unix, eu não estou falando de Linux. Eu estou falando de uma estrutura geral da ligação entre o terminal e o computador. Ok? Então, tudo que está aqui nesse pontilhado maior é software, está no computador. Tudo que está aqui nesse outro pontilhado menor é hardware. É hardware e está ligado ao computador. Ok? Bom, o terminal está aqui nessa ponta. Seja ele o VT100 ou outro terminal de vídeo qualquer ou até as antigas impressoras lá, os teletipos. Bom, esses teletipos, esses terminais, eles eram conectados a uma interface, uma das mais comuns era a tal da UART. Eu mesmo trabalhei com várias dessas aqui quando eu trabalhei em automação bancária, que são interfaces seriais que transmitem e recebem dados de forma assíncrona. A letra U aqui de UART significa universal. Então, receptor e transmissor assíncrono universal seria a tradução dessa sigla. Certo? Esse equipamento é um hardware. É um equipamento eletrônico discreto. Ele não tem um software rodando. Na verdade, até alguns componentes de software, eles são implementados em hardware, sim. Eram implementados em hardware nessa época, pelo menos quando eu trabalhei com isso. Mas o papel deles era justamente fazer essa ligação dos dados que eram transmitidos pelo terminal para o computador. Quando chegava lá no computador, especificamente no kernel, que o kernel é aquele componente de software que lida com o hardware, esse kernel precisava ter um driver para poder, enfim, trabalhar os dados que vinham da UART, certo? E passava, esquece esse bloquinho aqui do meio, e passava tudo direto para o outro drive, que era o drive do terminal. Esse drive do terminal, ele não é responsável pela exibição do terminal, mas ele é responsável, basicamente, para receber todos os processos do usuário. O que é processo é assunto da próxima aula. Mas, no momento, vamos entender que processo é um programa em execução. É uma definição simplista e errada. Mas, vamos lidar com isso por enquanto, vamos aceitar dessa forma, para entender outra coisa. Depois, a gente volta a esse ponto na próxima aula. Mas, enfim, os processos do usuário são os programas que o usuário está executando. Então, o driver aqui, a função dele, basicamente, era pegar os fluxos de dados. Ele pegava o que o programa mandava para o computador, para ser exibido lá no terminal. ou o que o usuário estava digitando, também, para dar um eco aqui no terminal, para ele poder monitorar o que ele estava digitando. É muito chato você digitar alguma coisa e não ver o que você está digitando. Só que isso, apesar de ter sido utilizado, causava uma série de problemas, porque você, quando está digitando, você erra, você quer dar um backspace, você quer deletar alguma coisa, você quer editar a sua linha de comando. E, para que isso fosse possível, foi preciso implementar, junto ao driver do terminal, do driver que já se chamava TTY, é claro, porque vem de teletipo, e era a época dos teletipos, para implementar a lógica que lidaria com isso, desenvolveu-se, desculpe, desenvolveu-se um componente chamado disciplina de linha. Esse componente, ele é utilizado até hoje nas emulações de terminais, mas tudo começou aqui, dessa necessidade. E essa disciplina de linha, basicamente, cuida não só de tratar como que o terminal, lá na outra ponta, vai funcionar, vai exibir coisas, ou vai, enfim, o que vai acontecer com o terminal, como também de fazer isso através dos caracteres que o usuário está digitando. Então, por exemplo, hoje, vamos pensar no caso de hoje, se você digita Ctrl-C no seu terminal para interromper o programa, esse Ctrl-C, ele vai gerar um sinal de interrupção. Quem está controlando a lógica disso tudo é a disciplina de linha. A disciplina de linha também é implementada nos drivers de terminal, drivers de TTY, até hoje. Ok? Mas a gente vai voltar a falar sobre o que acontece hoje. O importante aqui é você entender que esse conjunto aqui de sistemas, mais toda a administração aqui da seção do usuário, o gerenciamento da seção do usuário, e o que envolve quais são os processos que estão sendo executados e tudo mais, é o que a gente chama de subsistema de terminal, ou subsistema do terminal. Então, voltando aqui para o nosso slide, isso tudo que eu mostrei nas imagens aconteceu até meados dos anos 70. Nesse período também, surgiram outros desenvolvimentos que criaram os chamados terminais inteligentes, que nada mais eram que os próprios terminais burros, só que empacotados ali dentro de um equipamento, com uma eletrônica já bem menor do que lá no início, contendo um terminal burro embutido em uma estação de trabalho que já era muito menor do que as originais. Então, esses eram os chamados terminais inteligentes. Não havia uma grande diferença deles para os outros terminais, que a gente chamava de terminais burros. Nesse período também, uma coisa que era bastante interessante sobre os terminais, é que eles tinham modos de utilização. E eu vou mostrar isso para vocês, mas não pensem que isso foi uma coisa muito antiga. Eu mesmo trabalhei com a automação bancária, como eu disse, do período que foi mais ou menos ali de 84 até 94. Foi o meu período nessa área. E eu trabalhei com vários tipos de terminais nesse período. E todos eles tinham essas características que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Eles tinham modos de operação muito interessantes. O primeiro modo de operação de um terminal era o modo caractere. Os dados trafegavam ali entre o terminal e o computador um caractere por vez. Quando a gente fala assim um caractere por vez, não quero dizer que eu apertava um caractere e ia para lá. Não. Eles eram alinhados numa sequência e serial. Eles eram serializados e eram transmitidos um caractere por vez. Havia outro tipo de modo de uso que era por linha. E aí você tinha uma linha de comando inteira sendo passada ou então, enfim, uma instrução qualquer. E outra característica interessante que esse modo linha tinha a ver também com os modos da impressora. A impressora de caractere era aquela que imprimia um caractere por vez. A impressora de linha era uma impressora que imprimia uma linha inteira de uma única vez. E eu também trabalhei com esse tipo de impressora. Agora, existia um terceiro modo que era aquele modo que era muito comum a gente chegar numa repartição pública, enfim, num departamento de uma empresa qualquer e tinha ali um terminal com um programa rodando e você via ali um formulário com várias lacunas que o operador navegava entre elas através da tecla Tab, da tabulação. A tabulação servia para você mudar de um campo do formulário para outro. E quando o dado era enviado para o computador, ele era enviado como um bloco inteiro, como uma página inteira. daquilo que a pessoa estava vendo na tela era mandado. Não todos os caracteres necessariamente, talvez até só os campos preenchidos eram transportados. E isso era o que a gente chamava de um modo de operação em bloco nesses terminais. Isso possui muitos equivalentes hoje também, mas basicamente a ideia de você transportar dados por carácter ou por blocos ainda permanece até nos próprios conceitos ligados aos arquivos, aos drivers de arquivos, aos dispositivos que lidam com o sistema de arquivos. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas tudo isso teve origem nesses conceitos, nessas ideias dessa época toda. A informática, a computação como a gente conhece hoje, ela é cheia de história e vale muito a pena a gente pesquisar de vez em quando, dar uma olhadinha em alguns documentários que mostram isso. Ajuda a gente a ter uma dimensão melhor dessa nossa área de trabalho e principalmente entender o que eu vivo falando. Informática é abstração, programação é abstração, sistema operacional é abstração. E para entender essas abstrações, essa visão histórica é fundamental. Antes da gente falar da emulação do terminal, eu queria dar mais uma passada sobre a disciplina de linha. Eu já falei para vocês que ela é parte do subsistema do terminal, além do controle da sessão, do gerenciamento da sessão do usuário e outros processinhos a mais. Ele é o componente lógico do driver do TTY. O driver do TTY existia na época dos teletipos, existirá na época dos terminais emulados e existe ainda hoje na época dos pseudo terminais como nós vamos ver mais para frente. Esse componente lógico ele é responsável por várias coisas, inclusive pela lógica da edição da linha de comando, por exemplo, e de como certos sinais serão traduzidos a partir da entrada na forma de caracteres. Ele também tem relação com os modos do terminal desses terminais antigos que eu acabei de falar, mas isso não existe hoje, a não ser em algumas emulações que a gente vai conhecer e alguns pseudo terminais que também implementaram alguns modos de uso. Mas basicamente a função da disciplina de linha é fazer justamente essa ponte entre essa face do driver que está lidando com os processos do usuário e a face do driver que está lidando com os processos no kernel. Ok? A gente tem um utilitário do Core Utils para trabalhar com a disciplina de linha. Não é exatamente trabalhar, a gente pode manipular a forma como o terminal vai funcionar, as chamadas configurações de linha do terminal e também pode exibir quais são essas configurações e essas configurações são utilizadas pela disciplina de linha. Bom, para exibir essas configurações a gente só precisa digitar o comando STTY e para ligar e desligar por exemplo uma opção qualquer a gente coloca menos a opção ou apenas a opção para religar essa opção. Isso tudo está no manual o MAN STTY e a gente vai fazer uma pequena demonstração disso aqui agora. Deixa eu abrir aqui o meu terminalzinho suspenso. Beleza. Vamos dar uma olhadinha no MAN STTY antes da gente brincar com ele. MAN STTY Beleza. Ó, ele muda e exibe as configurações de linha do terminal. Correto? foi isso que a gente falou. Ele dá para a gente exibir ou modificar as características do terminal. Aqui a gente tem algumas opções. Por exemplo, o menos a ele vai imprimir todas as configurações atuais da forma legível por nós humanos. Certo? aqui estão alguns dos caracteres especiais e a quem eles estão associados. A gente pode configurar isso ou ver como eles estão configurados atualmente. O que mais que nós temos aqui? Algumas configurações especiais. está aqui velocidade aqui ó usa a disciplina de linha N que dá para configurar mais de uma e o que mais que eu tenho? Velocidade de novo velocidade de impressão no terminal configurações de controle ó ser local ser stop enfim bastante opções aqui dá para configurar muita coisa no terminal e a maioria dessas coisas a gente faz hoje através de bibliotecas como cursos ou então aquele comando aquele comando não desculpe aquele utilitário muito legal que é o tput né muita coisa dá para fazer por aqui olha que o eco que eu coloquei aqui no no slide está aqui ó é o eco dos caracteres na entrada está vendo? A gente vai experimentar isso agora vamos sair aqui do manual e vamos dar uma olhadinha no STTY sozinho ele dá aqui poucas informações mas ainda são configurações basicamente a velocidade de transmissão em baldes né de 3400 isso aqui provavelmente é alguma coisa da velocidade da impressão no próprio terminal tá porque a gente não tem mais essa taxa de transmissão entre um teletipo passando por uma interface até chegar no computador e essas coisas todas né e tem algumas poucas configurações vamos ver as configurações todas do STTY mostra para a gente ó menos A olha aqui aqui já ficou mais interessante porque eu tenho as mesmas informações de antes mas eu tenho aqui um monte de configurações lembra que eu falei para vocês que o CTRL C é o que interrompia programas né tinha um sinal associado ó INT R esse sinal ele está associado ao carácter do CTRL C olha aqui outra coisa interessante ó o CTRL S que a gente às vezes dá por engano no terminal né a gente digita CTRL S achando que está numa interface gráfica está salvando um arquivo né e o terminal fica travado porque está associado ao sinal de STOP né para sair dessa situação onde a gente por engano digitou o CTRL S a gente digita o que? CTRL Q que é o START então a gente sai daquela situação de pausa do terminal para para entrar numa para voltar para a situação normal de operação dele com o CTRL Q aqui o CTRL Z quando a gente vai executar alguma coisa em background e outros tantos caracteres que a gente está acostumado a utilizar e não sabe de onde vem né então está aqui ó está tudo configuradinho para trabalhar em conjunto com a disciplina de linha aquele exemplo que eu coloquei no slide deixa eu limpar aqui a tela repara bem eu estou digitando LS isso que eu estou digitando aqui tudo isso na verdade é um eco da entrada padrão a entrada padrão é o fluxo de dados que está ligado às entradas de sinais que vem de um usuário ou de um arquivo e tudo mais né no caso do teclado aqui ele está ligado a entrada padrão e tudo que eu digito é ecoado aqui no terminal ele não está indo direto para ser processado ele está apenas sendo mostrado para mim e eu posso editar isso com backspace e tudo mais né enfim eu vou digitar LS e aqui está o resultado do meu comando da minha linha de comando LS muito bem agora o que eu vou fazer é desligar esse eco como é que eu vou fazer isso STTY menos eco parece que não aconteceu nada mas olha só eu estou digitando aqui um monte de coisa e nada aparece no meu terminal eu vou dar um CTRL C porque eu não sei o que eu digitei né e repara que o CTRL C que esse carácter CTRL C esse texto que apareceu ali ele veio da saída padrão ele não veio da entrada padrão né então ele está sendo exibido eu vou digitar aqui as cegas vou digitar o LS vou dar ENTER eu continuo podendo digitar comandos eu só não estou vendo o que eu estou digitando porque o eco foi desligado se eu quiser ligar novamente vou fazer as escuras STTY eco sem o sinal de menos na frente não aconteceu nada aparentemente mas olha agora eu vejo que eu estou digitando e é assim que funcionam essas coisas tá então a disciplina de linha está ligada a tudo isso que a gente controla e a gente configura através do utilitário que é do Core Utils STTY beleza então vamos em frente porque chegou a hora da gente falar finalmente dos nossos emuladores de terminal aliás nós ainda temos ainda utilizamos os emuladores de terminal toda vez que você dá o CTRL ALT F1 até o CTRL ALT F6 no seu computador hoje aí você está entrando você está abrindo um emulador de terminal ele é o que a gente chama atualmente de TTY né antiga ou console TTY antigamente TTY eram aquelas máquinas inteiras que se comunicavam através de interfaces com o computador e lá dentro tudo que trafegava ali por essas interfaces era eram eram os processos do terminal era um terminal de fato do lado de fora do computador hoje que a gente tem é o que? é um monitor de vídeo um teclado tá que não fazem nada a não ser exibir gráficos ou então permitir a entrada de caracteres através de digitação e internamente no computador especificamente no software no kernel eu tenho lá dentro um software rodando que é um emulador de terminal ele se serve do teclado e do monitor para realizar suas tarefas mas ele em si é que é o terminal não é mais aquele conjunto eletrônico ok? essa é a grande diferença então os terminais viraram software os dispositivos do kernel para lidar com os terminais são o próprio software do terminal tá agora eles ainda são chamados de TTY e a gente tem acesso a eles quando a gente tecla ctrl alt f1 a f6 num sistema gino linux por exemplo tá no se estender diferente de como era até os 5 6 anos atrás esses terminais eles passam a ser gerados no momento que você pede para eles serem gerados você acessa através dessas combinações de teclas desses atalhos e eles são gerados no momento em que você faz isso até um tempo atrás eles já existiam e ainda existem como arquivos porque os dispositivos eles são arquivos no sistema e você já vinha com todos eles basicamente carregados você só tinha que digitar o atalho e você já estava com ele à sua disposição agora com a justificativa de economia de recursos você tem o terminal gerado para você no momento que você tecla o atalho então é um pouco diferente do que era até 6 anos atrás e quem sabe como vai ser daqui a 2 anos as coisas continuam em evolução esse limite de 6 terminais ele é definido na compilação do próprio systemd do próprio init mas ele pode ser alterado através de um arquivo que existe lá no diretório etc se estender chamado logind.conf esse arquivo eu não vou poder modificar e fazer experiências aqui porque eu teria que abrir na verdade uma máquina virtual para mostrar esse tipo de experimento para vocês como isso pesaria demais para o meu equipamento eu vou deixar que vocês façam essas experiências depois comentem comigo deixem os comentários aí junto da nossa página de publicação das aulas para me contarem o que aconteceu vocês mexeram no logind mexeram nessa variável nauto vts igual que atualmente está lá setada como 6 que é o padrão de 6 terminar no máximo vocês puseram menos puseram mais o que aconteceu quando vocês fizeram isso experimentem e me contem vamos conversar sobre as suas experiências também ok vamos dar uma olhadinha como ficou esse esquema no diagrama deixa eu passar para a imagem legal aqui está o emulador de terminal repara que atualmente eu tenho dois periféricos que é um monitor que serve para muitas coisas até como televisão não necessariamente como um terminal e um teclado que também vai servir para vários tipos de programas como entrada para vários tipos de programas e não necessariamente mais uma vez um terminal porque o terminal agora está aqui dentro do kernel o emulador está rodando aqui tá certo na verdade eu até acredito eu não confirmei isso mas eu até acredito que esse conjunto todo seja um arquivo só talvez dividido em parte lógica bibliotecas cabeçalhos e coisas desse tipo mas basicamente eles formam um conjunto só que é o subsistema do terminal repara também que em vez de falar com o monitor e o teclado diretamente eles falam é com os drivers desses dispositivos e eles falam como dispositivos que não são terminais o terminal repito ele é esse software aqui ele não é mais o que está acontecendo fora do computador ele não é mais o que acontece fora do kernel o terminal acontece no sistema operacional essa é a grande diferença enfim esse é o terminal emulado que nós temos até hoje quando entramos quando abrimos um console voltando aqui para o nosso slide eu tenho uma perguntinha para vocês como que a gente faz para ver quantos terminais TTY nós temos abertos quantos consoles TTY estão abertos nesse momento estão disponíveis para a gente nesse momento então eu até vou clicar aqui porque eu tenho mais ou menos um comando já executado com o resultado para mostrar para vocês mas eu vou fazer aqui na prática também olha aqui existe um utilitário chamado PS que mostra para a gente que serve para listar processos que estão aí em execução que estão abertos processos abertos ok com a opção menos E ele vai mostrar para a gente todos os processos de todos os usuários bom existe também um outro utilitário chamado grepe que filtra saída de comandos a partir de padrões e eu estou passando então a saída do comando PS e a gente vai falar muito sobre ele na próxima aula através de pipe lembra do pipe que pega a saída de um comando e joga na entrada de outro então é isso que o pipe está fazendo aqui e mandando a saída do PS para o grepe filtrar todas as linhas que tiverem a ocorrência do padrão TTY então assim a gente consegue listar os TTY que estão abertos antes de fazer esse slide eu estava aqui brincando com os meus TTY eu criei um eu abri um console TTY2 cheguei a fazer o login nesse TTY2 e quando eu fiz isso eu tive acesso ao shell ao meu shell aqui que no caso é o bash e isso tudo está visível aqui nessa lista de processos repara só quando eu digitei aqui o atalho CTRL ALT F2 eu tive um TTY gerado para mim TTY com o número 2 TTY2 onde foi executado um processo chamado login esse login é aquele processo que eu falei para vocês que você digitou o seu nome de usuário quando você entrou no console você deu enter esse nome de usuário foi passado para o programa chamado login e o programa login me pediu a senha e quando eu dei a minha senha e ele autenticou para mim olha você realmente é você mesmo essa senha é sua ele me disponibilizou o TTY onde está sendo executado o bash repara que o login continua em execução e o bash também e ele está aqui se eu digitar CTRL ALT F2 eu vou voltar para lá e o meu bash vai estar aberto outra experiência que eu fiz foi abrir um terceiro console TTY o TTY3 eu fiz isso digitando CTRL ALT F3 só que dessa vez eu não cheguei a digitar o meu login e a minha senha então ele parou aqui no programa que faz a chamada para mim de duas coisas do programa de login quando eu digito o meu nome de usuário e da instância do TTY que vai ser disponibilizado para mim olha que interessante isso tudo fica aqui registrado eu vou mostrar para vocês aqui vou abrir de novo terminar o suspenso aqui ó eu vou tentar eu não sei o que eu mudei da hora que eu fiz o slide para agora mas vamos ver ó PS menos E grep TTY ó não mudou muita coisa não ah eu abri mais dois terminais aqui ó eu lembro que eu fiz uma brincadeira mais aqui ó tá vendo ó eu cheguei a abrir o terminal TTY 3 que está aqui ainda mas eu abri também o 4 5 e o 6 olha só eu dei uma passeada aqui pelos meus terminais agora eu tenho outras coisas acontecendo olha aqui isso eu não falei mas também já estavam lá no slide olha que interessante eu iniciei esse TTY1 há bastante tempo aliás porque eu estou alugado aqui há alguns dias eu não reiniciei a minha máquina já não reiniciou já há alguns dias eu fiz esse login certo e esse login me disponibilizou um bash e quando o bash foi iniciado para mim foi disponibilizado para mim eu executei o comando startx que executou o xinit e iniciou o servidor shorg para eu entrar no meu gerenciador de janelas que é o i3wm está todo esse histórico registrado aqui na verdade não é um histórico porque essas coisas continuam em execução então não é algo passado é algo que ainda está rodando na minha máquina mas é muito interessante a gente ver todo o processo desde o login até eu ter um gerenciador de janelas à minha disposição tudo registrado e lembra que eu falei também eu faço isso direto no tty1 eu não tenho um gerenciador de display como light dm ou gdm ou kdm ou qualquer coisa que o valha para gerenciar esse processo para mim senão eu teria outro tipo de resultado aqui nessa linha de comando para começar o acesso a esse meu ambiente gráfico ficaria ligado ao atalho ctrl alt f7 então eu poderia usar um terminal tty um console tty com ctrl alt f1 e voltar para o ambiente gráfico usando ctrl alt f7 aliás a gente vive fazendo isso quem já utiliza o guinulinux há mais tempo e outros sistemas que funcionam da mesma forma vivem fazendo isso vamos lá abrir um console abre o console e volta para o ambiente gráfico ctrl alt f7 se você nunca pensou a respeito de por que era desse jeito agora você já sabe aqui está a resposta deixa eu fechar aqui o meu terminal suspenso e vamos em frente beleza antes da gente falar dos pseudoterminais vamos dar uma olhadinha no conceito de espaço de usuário e espaço do kernel e por que que isso é importante nessa conversa sobre terminal é claro né bom para começar o que é o espaço do usuário pega a memória do seu computador inteira você vai ter um espaço ali reservado para os programas que você inicia utilizarem ali para fazer as suas trocas de dados e também para fazerem chamadas a funções do kernel repara os programas que você roda como usuário não tem privilégio para trabalhar diretamente com o hardware eles vão trabalhar dentro de uma faixa de permissão onde eles só vão ter acesso às funções do kernel através de uma API uma interface de programação né então o programa faz um pedido ali para o kernel e o kernel é que executa esse trabalho que se precisar ter acesso a um determinado hardware né ou então simples execução de programas é uma chamada também que um programa está fazendo através do uso de uma função do kernel a função exec a função fork são funções do kernel que estão à disposição dos programas então quando o programa faz uma chamada desse tipo executa algo desse tipo através de uma função do kernel a gente diz que ele está fazendo uma chamada de sistema ou system call em inglês né bom e o kernel bom o kernel ele já tem que trabalhar com hardware tanto que a memória inteira de onde ele também tem um espaço né na prática a memória inteira é do kernel mas ele também tem uma área reservada para executar os seus próprios processos e ali esses programas eles vão ter acesso às instruções de hardware instruções do processador instruções que vão falar com dispositivos físicos e isso tudo é implementado em termos de código no próprio kernel por isso que as chamadas do kernel recebem o nome de chamadas de código porque são o próprio programa do kernel executando essas funções essas tarefas ok bom como você pode imaginar deixa eu avançar aqui como você pode imaginar o terminal o emulador de terminal ele vai utilizar muita coisa do espaço do kernel você tem ali acesso a drives de vídeo drives de teclado no mínimo como a gente viu no diagrama e isso torna todo o processo de desenvolvimento de um software vamos pensar em termos de interface gráfica é muito mais complicado você trabalhar com um software desse tipo que está todo amarrado a processos do kernel se você pudesse abstrair um pouquinho mais e trabalhar com as chamadas de sistema em vez de trabalhar com as chamadas de código você teria uma possibilidade de criar outros tipos de programa para terminal que não dependesse tanto do espaço do kernel ou seja o grande barato seria você poder transportar tudo para o espaço do usuário onde ali as chamadas de função seriam chamadas de sistema e você poderia lidar de uma forma muito mais simples e muito mais flexível para desenvolver programas de terminal então o pseudo terminal desde a origem dos terminais emulados sempre foi uma necessidade os desenvolvedores trabalharam nisso até chegarem aos pseudo terminais então os pseudo terminais também conhecidos como pseudo TTY ou até mais comum a gente encontrar IPTY que é a sigla vem de pseudo TTY mesmo já são a emulação feita no espaço do usuário para ser mais exato eles são uma abstração da emulação feita no espaço do usuário porque abstração porque agora todos aqueles símbolos que trabalhavam direto com o hardware foram a complexidade desses símbolos todos foram removidas e eu fiquei apenas com aquela parte onde eu trabalho direto com o que me interessa para produzir um programa de terminal e isso é o que acontece nos terminais da interface gráfica no caso X-Term que foi um dos primeiros o X-FCE Terminal o GNOME Terminal se você usa o MAC é o Terminal mesmo enfim são vários terminais que a gente tem aí à disposição na interface gráfica todos eles são pseudo terminais não eles exatamente eles são terminais o que está rodando nesses aplicativos gráficos é um pseudo terminal correto? quando esse programa o X-Term por exemplo ele vai manipular o PTY o que ele vai receber do kernel através das chamadas do sistema o que ele recebe do kernel é um ponteiro para o arquivo que a gente chama de PTY mestre que é basicamente uma abstração do TTY e um clone de um dispositivo já pré-existente lá que é chamado PTY secundário ou PTS então essas duas coisas são fornecidas toda vez que um terminal gráfico é iniciado ele vai trabalhar com esse par de arquivos por que eu estou dizendo arquivos? porque dispositivos são arquivos e isso é uma outra coisa muito interessante e tem a ver com o sistema Unix-like de uma forma geral tudo é um arquivo o PTY mestre é um arquivo o PTY secundário é outro arquivo então a gente vai estar vai trabalhar sempre com arquivos quando diz respeito a dispositivos bom esse par é disponibilizado e ali é que a mágica acontece no caso do PTM que é o pseudo terminal mestre nele você vai ter a carga do shell como um subprocesso desse terminal de novo processos é assunto da próxima aula a gente vai ver essa história de processo pai processo filho com detalhes na próxima aula por hoje basta entender que um processo iniciado para o terminal vai desencadear a chamada um outro processo do shell que estará ligado por hierarquia por genealogia ao processo do terminal então é isso que a gente está chamando de subprocesso do terminal então o shell é carregado nesse momento olha a pergunta do começo da aula a gente estava querendo saber porque que o shell vinha automaticamente para a gente na hora em que a gente abria um terminal e aqui está a resposta a gente viu isso também lá no TTY lembra que quando eu fiz o meu login o login me autorizou a carregar ali o shell automaticamente eu não precisei fazer nada é daí que vem esse shell automaticamente carregado no terminal e tudo isso está ligado à razão da existência dos terminais não é verdade? enfim outra coisa importante que acontece é que quando o shell é iniciado ele recebe acesso a três fluxos de dados a gente andou dando uma olhada por alto sobre isso mas também vai ter uma aula específica sobre entradas e saídas os fluxos de dados esses fluxos que ele recebe por padrão é o stdin stdout e stdrr ou stder que são a entrada padrão a saída padrão e a saída padrão de erros em termos de número seria o descritor de arquivo 0 1 e 2 0 é a entrada 1 é a saída e 2 é a saída de erros o shell vai receber esses três fluxos e como o shell está associado ao ptm ele também vai ter acesso a esses três fluxos lembra que quando eu desabilitei o eco e eu não vi nada pois é o ptm ele não estava recebendo a entrada padrão não é interessante a gente já viu como isso acontece já no lado do arquivo lá do dispositivo pts o que acontece é que tudo que você executa no terminal vai transitar pelo arquivo propriamente dito do pts o arquivo do dispositivo pts então usar um terminal é basicamente ler e escrever no arquivo do pts no dispositivo do pts todos os processos do usuário ou seja os processos que você vai iniciar ao executar coisas no shell são subprocessos do shell de novo aqui a gente vai falar sobre isso na próxima aula mas basicamente por hierarquia ou então por genealogia a gente pode até melhor falar genealogia os processos iniciados no shell são processos filhos do shell a menos é claro que você utilize aquele comando exec antes que vai substituir o processo filho pelo processo pai então o processo filho vai passar a ser o processo pai e isso é uma complicação danada e de novo a gente vai falar disso em outras aulas relaxa a disciplina de linha ele vai intermediar o fluxo de entrada e vai ecoar todas as coisas no PTM a menos que a gente desligue como a gente fez com o menos eco ali no STTY e os fluxos de saída são ecoados diretamente no PTM e aqui tem um detalhe importante não sei se você lembra eu posso até fazer de novo aqui ó deixa eu abrir o terminal o suspenso deixa eu limpar ó vou fazer de novo STTY menos eco estou desligando o eco agora o que eu digito não aparece eu estou batucando aqui no teclado e nada está acontecendo vou dar o CTRL C olha lá o CTRL C apareceu e se ele apareceu é porque ele veio por uma saída no caso STDOUT outra coisa que aparece ó vou digitar LS veja isso aqui essa saída do comando LS veio para a saída padrão e se veio para a saída padrão ele foi mandado para o PTM para o Pseudo Terminal Mestre então a saída padrão ela é ligada diretamente ao Pseudo Terminal Mestre sem passar pela disciplina de linha se eu ligar novamente aqui ó STTY eco deixa eu ver se eu consegui digitar as cegas agora eu vejo a entrada no terminal porque isso foi mandado para o Pseudo Terminal Mestre e também vejo a saída porque a saída passa direto para o Pseudo Terminal Mestre sem passar pela disciplina de linha só a entrada passa pela disciplina de linha deixa eu fechar aqui o meu terminal suspenso e vamos para o próximo slide beleza para encerrar essa aula de hoje eu queria deixar também aqui uma introdução a um conceito que a gente usou muito nessa aula quando falou de todos esses dispositivos PTY é um dispositivo TTY é outro dispositivo e eles são arquivos no sistema de arquivos eles existem como arquivos de novo aquela frase que vocês vão ouvir demais ao longo desse curso todo nos sistemas Unixlike tudo é um arquivo tudo possui uma representação na forma de um arquivo no sistema de arquivos então a gente precisa entender desde já que esses dispositivos que a gente está utilizando esses drivers eles na verdade são arquivos especiais são arquivos de dispositivos especificamente aqui no tópico da gente que é o tópico sobre terminais a gente precisa compreender que esses arquivos especiais podem ser de dois tipos arquivos especiais de carácter e arquivos especiais de bloco por que a gente precisa e eu vou demonstrar para vocês porque todo o acesso feito aos terminais através dos programas de terminal Xterm e outros até o console mesmo eles são feitos através de leitura escrita nesses arquivos especiais existe então como eu ia dizendo dois tipos de arquivos especiais arquivos de dispositivo o arquivo especial de carácter e o arquivo especial de bloco o arquivo especial de carácter também é chamado de dispositivo de carácter arquivo carácter dispositivo bruto é aquele tipo de arquivo que tem acesso direto ao dispositivo a escrita e leitura é a escrita e leitura direta ao dispositivo direta em que sentido eu monto ali uma linha e essa linha ela é transferida totalmente para o arquivo ou então eu mando um carácter de cada vez de forma serial para o meu arquivo não significa que vai ser sempre desse jeito um carácter de cada vez mas um pacote de informação vai entrar como uma fila de caracteres nesse arquivo o outro tipo que é o arquivo especial de bloco também é chamado arquivo de bloco ou dispositivo de bloco o acesso ele é feito primeiro com a escrita num buffer o que é o buffer é uma memória temporária onde vai haver um acúmulo de dados e esses dados acumulados serão transferidos todos de uma vez para o arquivo então nós temos esses dois tipos de arquivo o que diferencia os dois é o tipo de acesso através de um buffer ou diretamente ao dispositivo bom dos sistemas com kernel bsd e linux o tipo de acesso que é feito é apenas através de blocos foi removido completamente esse suporte aos dispositivos carácter no bsd pelo menos até onde eu fiquei sabendo não sei como é que evoluiu a coisa e no sistema linux esses arquivos caracteres continuam existindo mas na verdade eles são arquivos de bloco onde você tem um flag que permite o acesso direto sem buffer a eles eles continuam sendo arquivos especiais de bloco mas o acesso é feito tem a autorização você tem uma autorização para acessar diretamente se você tiver essa flag ativada ok isso aparece inclusive quando você usa o ls eu vou mostrar aqui para vocês um dos exemplos e vocês vão reparar que aparece uma letra c no início da linha do ls quando você bota todas as informações e essa letra c é o arquivo carácter também existem recursos do shell do bash para você testar se o arquivo é do tipo carácter se é do tipo bloco e você com isso obter uma saída de sucesso ou de erro mas a gente vai ter oportunidade de lidar com essas coisas todas ok o importante agora é você entender esses dois conceitos e entender que mesmo quando a gente fala de arquivo carácter no kernel linux com o kernel linux a gente está falando de um arquivo de bloco que recebeu autorização de funcionar como um arquivo carácter ok bom entendido isso apenas para complementar essa ideia a gente tem também os pseudodispositivos que é o caso do barra dev barra nu que eu brinco aqui que eu chamo de limbo do sistema operacional do sistema de arquivos e outras pessoas chamam de esgoto do sistema de arquivos que é um dispositivo é um arquivo que quando ele pode ser apenas acessado para a escrita e quando você escreve nele tudo que você escreve nele é automaticamente descartado ele não dá saída não produz saída nenhuma já outros dispositivos como por exemplo barra dev barra zero que também descarta o que você manda para ele no caso do barra dev barra zero você pode usar para leitura também que é o caso de quando você apaga um pendrive inteiro usando barra dev barra zero como o arquivo de fonte bom também temos arquivos que geram números de tamanhos aleatórios de bytes que é o caso barra dev barra handle e barra dev barra o handle que pode ser utilizado até para gerar algum tipo de número aleatório ou pseudo aleatório mais exatamente e finalmente o barra dev barra full não é o null é o full que escreve zero quando você você acessa mas ele sempre vai retornar para você a mensagem de disco cheio ele é utilizado para testar mensagem do tipo disco cheio então esses são dispositivos pseudo são pseudo dispositivos são arquivos especiais de dispositivos falsos ok bom esse conceito a gente vai ver aqui na prática daqui a pouco mas só falta dizer uma coisinha para vocês que quando o 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 par par que eu falei pseudo terminal mestre e pseudo terminal secundário ele está utilizando um arquivo chamado barra dev barra ptmx qualquer dúvida para informações adicionais vocês podem digitar aí no terminal de vocês man ptmx ptmx vem de pseudo terminal multiplexer ou seja multiplexador de pseudo terminal terminal ele vai ser usado como fonte para gerar esse par tá e é ele que vai e é o acesso a ele que vai fazer com que a gente tenha um descritor de arquivos para o dispositivo mestre que é o ptm e um dispositivo pts barra o número do pts que foi fornecido para a gente daí daí a diferença de quando a gente faz a exibição do do caminho do dispositivo tty a gente vai ter tty n 1 2 3 etc né e no caso do pts ele é um arquivo dentro da pasta pts é um arquivo numerado 0 1 2 3 n certo então essa seria uma diferença do emulador para o pseudo terminal também tá a gente pode ver isso através do utilitário tty o tty ele vai mostrar para a gente qual é o caminho do dispositivo de terminal que está conectado a entrada padrão quem que está conectado a entrada padrão pois é é o pts né o pseudo terminal secundário não é verdade e o pseudo terminal mestre como nós já vimos duas vezes nessa aula né ele só vai receber ecos da entrada padrão via a disciplina de linha não é verdade bom então ele vai mostrar para a gente aqui no caso de um pseudo terminal o comando tty o utilitário tty desculpe vai mostrar para a gente o dispositivo secundário pts se você rodar isso num console tty o que ele vai mostrar para você é o emulador tty que está carregado para você inclusive eu comi uma letra aqui e eu vou editar no próprio vídeo da aula porque esse meu slideshow permite isso eu não sei porque eu digitei assim seria desse jeito agora sim essa seria a resposta mas infelizmente eu não posso mostrar o que acontece quando eu rodo isso no console mas vocês experimentem aí no caso aqui do 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 terminal fica muito fácil e a gente vai fazer isso agora deixa eu abrir o nosso terminalzinho suspenso deixa eu limpar vamos aqui utilitário tty tá lá esse aqui é o segundo terminal que eu estou utilizando o primeiro terminal está rodando o slideshell que é o meu projetorzinho de slides em shell e esse dispositivo olha só dev barra dev barra pts barra 1 é o dispositivo 1 a gente pode listar inclusive essa pasta para ver o que que tem lá dentro da mesma forma que a gente fez a listagem dos tty eu posso usar o mesmo comando ps para listar todos os pts que estão abertos vamos fazer isso pts menos e barra o que que é grep pts pts tá lá pts 0 pts 1 e os processos que estão sendo executados nele pts 0 estou rodando duas seções do bash e uma é o é o o próprio bash que foi carregado no que foi carregado na junto com o terminal e esse outro bash que está aparecendo aqui é o script do meu slideshell tá então eu tenho dois bash rodando aqui e no pts 1 eu só estou rodando o bash é esse que a gente está usando aqui é o meu terminal suspenso e quando eu executei o ps o ps também apareceu e o grep também apareceu porque no momento que foi gerada a listagem esses dois processos estavam em execução então eles aparecem também mas basicamente o que eu estou rodando é bash em todos os dois terminais tá certo vamos dar uma listada aqui rápida no arquivo dos arquivos na pasta pts nesse momento já que eu tenho dois terminais abertos então vamos fazer isso ó ls-l barra dev barra pts e olha aqui o que eu tenho eu tenho o dispositivo 0 o dispositivo 1 e um clone aqui do ptmx tá certo repara também que logo no início da linha o que que é isso permissões na verdade ó leitura escrita e execução leitura escrita e execução leitura escrita e execução a primeira é para o usuário o segundo é do grupo do usuário e esse daqui é para os outros usuários então significa que no tty zero desculpe no pty no pts zero agora sim eu falei certo eu tenho eu sou o dono desse arquivo e eu tenho acesso a leitura e escrita nele da mesma forma no um que outro processo que pertence a mim e eu tenho acesso a leitura e escrita nele repara aqui que na letra C esses dois arquivos eles funcionam como arquivos caracter arquivos de dispositivo caracter tá são dispositivos do tipo caracter mas eles são do tipo caracter não de fato eles são bloco eles tem um flag que faz com que eles possam trabalhar como arquivos de dispositivo caracter tá dispositivos de caracter a mesma coisa esse clone do PTMX onde a única diferença é que ele pertence ao root repara também que esse clone do PTMX ele só tem um né porque é ele que vai ser acessado na verdade pra gerar esses outros arquivos e pra gerar aquele ponteiro pro PTM pro pseudo terminal mestre esse camarada aliás ele está aqui dentro de PTS por causa da forma como o kernel UNIX implementa esses dispositivos tá ele segue uma determinada norma e que todos os dispositivos de terminal pseudo terminais tem que estar dentro da pasta barra dev barra PTS por isso que eu tenho esse PTMX aqui também ok porque também porque ele existe eu vou fazer aqui ó LS barra dev botar até LS menos L barra dev barra PTMX olha lá que ele existe né certo então ele existe aqui em barra dev barra PTMX e existe pela pela norma de implementação dos dispositivos de pseudo terminais ele tem que existir dentro da pasta PTS também ok muito bem agora o fato de eu poder ler e escrever nesse arquivo é muito tentadora porque aqui está um arquivo onde eu posso escrever e ler e que pertence a mim apesar de estar dentro de uma pasta que está ligada diretamente a raiz do sistema de arquivos onde em tese eu não poderia fazer nada né mas vamos aproveitar e fazer uma brincadeira aqui o que eu vou fazer é abrir dois terminais olha só que interessante eu vou fechar esse aqui inclusive eu não vou nem ocultar vou fechar mesmo aí eu vou lá para o meu espaço 4 eu vou aqui para o espaço trabalho 4 e vou abrir dois terminais ó abrir dois terminais eu vou ampliar aqui para vocês e vou ampliar para vocês mais uma para ficar bem nítido olha lá o que vai acontecer o que eu quero que aconteça aqui primeiro eu quero saber qual é a identificação desses dois terminais então eu vou executar TTY esse aqui é o PTS1 lembra que agora eu não tenho mais o meu terminal suspenso então eu só tenho o zero rodando o meu slideshell e esse aqui é o 1 e então o meu terminal 2 será TTY PTS2 olha lá que legal né então eu tenho dois terminais o que acontece se eu escrever neste arquivo aqui eu estou no terminal 1 e quero escrever alguma coisa nesse arquivo no shell a gente tem um recurso também de redirecionamento de fluxo de saída para arquivos a gente faz isso através do operador que é o sinalzinho de maior operador de redirecionamento para arquivos e o que eu vou redirecionar para lá bom eu vou redirecionar a saída do comando eco eu vou colocar aqui entre aspas simples uma hora a gente vai conversar também sobre aspas duplas e simples mas está aqui olá mundo certo eu estou escrevendo isso onde em barra dev barra pts 2 confere está lá dei enter olha o que apareceu aqui na minha entra na saída do meu terminal 2 olá mundo e daqui para lá será que rola também essa quebra de linha é do próprio eco ele só escreveu na saída e como o eco dá uma quebra de linha a gente teve essa quebra de linha aqui também mas o que será que acontece daqui no terminal 2 para o terminal 1 vamos tentar escrever também eco o que você quer terminal 1 fechei e redirecionei para barra dev barra pts 1 e está lá apareceu também no terminal 1 bacana não é então a gente consegue escrever nesses arquivos é isso que eu quero que você entenda como uma síntese desse desse tópico dos pseudoterminais especialmente do tópico sobre os dispositivos serem arquivos esse aqui é um bom exemplo de um arquivo de dispositivo em que a gente pode brincar e ver como a coisa funciona é uma das poucas oportunidades que a gente tem de fazer isso com um comando simples aqui eu simplesmente escrevi no arquivo e ele mostrou para mim o que estava sendo escrito isso porque de novo a saída do pts está ligada diretamente ao ptm eu não passo nada pela disciplina de linha então as coisas acontecem diretamente aqui eu vejo no terminal essas coisas acontecendo em tempo real e é até uma brincadeira que se usava também para comunicar de um terminal para outro e tudo mais dá para explorar bastante essa brincadeira tá certo bom deixa eu voltar aqui para o slide para a gente poder encerrar essa nossa aula de hoje e resta apenas a gente dizer que na próxima aula a gente vai entrar um pouco mais a fundo na questão dos processos e programas sessões e vai ver também como é que é o processo de boot do computador porque tudo isso tem a ver com a preparação para você ter um shell à disposição então e o que acontece também antes de você teclar o enter no shell tá certo numa linha de comando que você digita no shell na aula seguinte depois da próxima a gente vai ver o que é o contrário o que acontece logo após o momento onde você tecla o enter numa linha de comando ok então gente muito obrigado e até a próxima aula e aí e aí